Olá, estamos aqui hoje com a Fiorino, está com problema na seta e pisca letra e eu preciso tirar a chave de seta para poder fazer o reparo e essa Fiorino tem airbag, isso aqui também serve para o novo Uno, novo Palio, nós temos que tirar esse volante aqui para poder fazer o reparo e aqui eu já tenho algumas ferramentas que vou precisar usar para fazer essa retirada do volante. Eu tenho o saca, esse saca aqui, saca volante do Chever, do Monza, eu já utilizo ele em várias várias modalidades e esse aqui é mais uma que eu vou precisar. Além da chave, essa chave 24mm para sacar a porca do volante, eu vou precisar de uma chave Phillips e dois parafusos de 6mm que eu vou usar para sacar o volante, daqui a pouco eu mostro como que é. Agora para sacar esse volante, como ele tem airbag, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar a bateria, porque se eu sacar o volante e desligar o airbag, na hora que voltar a luz do airbag vai ficar acesa no painel. E como eu não quero que isso fique aceso né, senão vou ter que passar o rastreador para poder apagar esse código, aí eu vou lá desligar a bateria. Essa bateria aqui é bem prática para desligar. O próprio terminal dela tem uma alavanquinha, a gente abre aqui, e gira o terminal e tira do lugar. Está desligado, agora eu posso tirar a chave que não vai ter problema de desprogramar o airbag. Bom, aqui no volante nós temos um buraquinho aqui ó, que nós vamos usar para soltar o airbag, o volante com airbag. Esse aqui não é parafuso não, eu vou usar aqui uma chave philips, que vou encaixá-la aqui ó, e lá dentro eu vou encontrar uma molazinha. Vou aumentar, vou aproximar mais aqui para ver. Aí eu encaixo a chave aqui nessa posição, forço até na hora que eu cheguei na mola, forço e jogo para cima. Ele já abriu aqui ó, aí eu posso tirar a chave. Do outro lado do volante tem um furo desse também, vou fazer a mesma coisa. Vou só encontrá-lo aqui. Aqui ó, já fiz, já soltei. Bom, já soltei essa parte de cima aqui que é o airbag e o comando da buzina. Agora eu preciso desligar aqui, vou posicionar a câmera para mostrar aqui. Bom, aqui embaixo eu tenho um conectorzinho branco, que eu vou apertar aqui ó, e vou tirá-lo. Com a mão só é difícil né? Não, vou posicionar a câmera aqui melhor. Aqui eu levanto aqui ó, e pressiono aqui. E puxo o conector, tem uma travinha aqui ó. Depois que eu fiz isso, eu vou posicionar de novo o botão aqui e vou girar o volante, ao contrário. Para facilitar desligar o cabo do airbag. A energia do airbag, tá vendo? Esse aqui é o cabo do airbag. Então eu tenho uma travinha aqui, que eu tenho que levantar essa travinha. Vou pegar uma chavinha para levantar aqui. Com a chave de fenda, eu abro aqui ó. Soltei esse aqui, eu posso puxar o conector. Ó, tirei o conector. Aí eu posso sacar essa parte de cima aqui ó. Esse é o airbag. Agora eu vou trabalhar no volante. Agora eu preciso sacar o volante. Então eu vou posicionar o volante. Colocá-lo aqui ó. Nessa posição aqui. Aqui eu preciso tirar... Tem uma borracha aqui que cobre uma porca, tá vendo? Aqui eu vou trabalhar com o cachimbo. Aqui eu vou trabalhar com o cachimbo. Virando a posição do cachimbo aqui ó. Aqui eu distorço. Aqui eu vou distorcendo a porca. Já afrouxei a porca, agora ela sai com a mão. Tirei a porca. Tirei a porca. Agora é o seguinte. Esse volante aqui, normalmente a gente puxa e consegue tirar. Vamos ver se eu consigo tirar isso só com a mão aqui ó. Não, ele tá bem duro. Isso é muito tempo que esse volante não sai. Então eu vou ter que tirar. Vou ter que usar um saco aqui. Aí o que que vai acontecer? Eu vou usar o saco aqui. Aquela ferramenta que eu uso em vários projetos. que é o saco volante do Monza Chevette. Que é esse saco aqui ó. Então eu vou tirar os dois parafusos dele. Vou deixar só o disco com o parafuso central. Aí agora eu vou entrar com os dois parafusos de 6mm. Que é essa rosca aqui ó. Eu vou posicionar o saco aqui e volto a mostrar. Agora o saco tá posicionado aqui ó. Eu usei os dois parafusos. E tem um parafuso central. Que eu vou agora apertar esse aqui ó. Uma chave de 18mm. E ele vai soltando o volante. Bom, depois de um pequeno esforço aqui. Eu consegui tirar o volante com o saco aqui ó. Ele tá solto. Eu vou soltar o saco. Tirar ele do lugar aqui. E deixar o volante só para mostrar alguns detalhes. Vou dar uma pausa aqui e volto a filmar. Bom, então o volante tá solto. E agora eu vou mostrar como é que faz o destravamento daquele conjunto do airbag. E o botão da buzina. Eu encaixo essa chave aqui ó. Olha lá. Onde ela vai passar. Aqui nesse ponto é onde é travado o airbag. Aí quando eu encaixo essa chave aqui. Eu forço a mola que tem aqui por baixo. Para poder soltar desse dente. Por isso que eu tenho que fazer isso. Eu faço dos dois lados. É o mesmo processo. Olha lá. Ela encaixa ali. E vai até onde tá a mola. A mola tá ali. Naquele dente. Eu empurro a mola. E levanto. O botão. O airbag. E o botão da buzina. Por isso que ele solta. Aqui. É o botão da buzina. E o airbag. Quando eu encaixo a chave. Eu faço esse movimento aqui ó. Dessa mola aqui. Para tirar daquela trava. Do outro lado a mesma coisa. O dente aqui. É encaixado aqui ó. E como eu forço a mola. Olha lá. Eu tiro. Essa chapinha do dente. E solto. E agora eu vou fazer o serviço. Na hora de montar. É só fazer o serviço inverso. A gente monta do mesmo. Da mesma forma que eu desmontei. Só que agora. Ao invés de enfiar a chave. Eu vou simplesmente. Encaixar o volante lá. E pressionar. Depois de desligar dos dois cabos lá. Os dois terminais. Acabou de fazer isso. Vai lá. Liga a bateria de novo. Tá pronto. Então eu vou tirar o volante aqui. Que tá solto. Agora antes de tirar o volante. Eu sempre posiciono ele aqui ó. Coloco ele aqui. Bem dividido aqui. Que na hora de montar. Vou montar na mesma posição. Não vai dar diferença. No alinhamento dos pneus. Então sempre na hora de tirar. Tira nessa posição. E na hora de montar. Monta o volante. Sempre nessa posição aqui ó. Tira ele aqui. Tomar cuidado. Na hora de soltar aqui. Pra não estragar esses terminais. Que passa pelo buraco aqui ó. Tem que passar isso aqui. Com cuidado. Pronto. Tá solto. Agora eu vou desmontar a chave de seta. E fazer o serviço nela. Bom. Pra tirar a chave de seta. Da linha fit com airbag. Eu tenho que. Depois de tirar do volante. Com a parte do airbag. E botão da buzina. Eu tenho que tirar. Tem três parafusos. Um aqui. Outro aqui. E outro embaixo. Bom. Tirado os três parafusos. Eu vou puxar. Essa capa aqui ó. Isso aqui é a antena do. Do Fiat Code. Da chave. Tomar o cuidado. Que se ela soltar aqui. Depois na hora de montar. Colocar no lugar de novo. Em volta do tambor da chave aqui. Agora essa parte de cima. Nós temos mais dois parafusos aqui ó. Temos um aqui. E o outro aqui. Levanta essa tampa e tira ela. Bom. Agora nós vamos tirar a fita do airbag. Tem três parafusos aqui ó. Esse, esse e esse. Tchau. 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 com cuidado aqui ó, tirar esse aqui com cuidado, encaixado aqui, bom isso aqui é a fita do airbag, nós separamos ela aqui com cuidado para não estragar, deixa quieto ali, agora nós temos a chave de cedra já em condição de retirar, nós vamos precisar agora de uma chave allen de 4mm e vamos encaixá-la aqui, aqui nós temos um parafuso de uma abraçadeira, depois de feito isso, nós vamos soltar, tem uns conectores aqui embaixo de pressão, então nós temos que tirá-los primeiro para depois soltar a chave, eu já soltei os três, agora eu vou puxar a chave, essa é a chave de seta que eu vou trabalhar com ela, vou consertá-la, e aqui então ficaram os três conectores, da chave de seta e o conector do airbag, agora eu vou efetuar o serviço na chave de seta, na hora de montar eu vou mostrar como que eu monto o airbag,